Música Aconteceu nesse domingo a final do Super Copão Rosariense. A competição teve a participação de 32 equipes. Na final, o time do Paraíso e o time do Ferroviário se enfrentaram. A competição é organizada pela SEMEL e é idealizada pelo vereador Jadson de Neres. A Copa também serve de início de temporada para as equipes, tanto da primeira quanto da segunda divisão. Música O time do Paraíso é o atual campeão da competição. E esteve na final das três edições. Mas do outro lado, tinha um ferroviário que queria conquistar o título pela primeira vez. Música A bola rola e os times se alternam no ataque. Música O jogo fica pegado, bem marcado, catimbado. E no final do primeiro tempo, 0x0. Música Após muita conversa no intervalo, recomeça o segundo tempo. Música E Muzuca faz alterações. Bota Sávio no ataque. E não é que a estratégia deu certo? O menino gol marca mais uma vez em uma final e parte para a galera. 1x0 Paraíso. Música Sávio no ataque. O ferroviário não se entrega e parte para cima do paraíso, deixando espaço para o contra-ataque. O ferroviário responde a altura. O jogo fica bom. As duas equipes buscando o gol. O gol para tranquilizar o paraíso. Ou um gol para empatar a partida e dar esperanças ao ferroviário. Gol que não sai. Apito final. E paraíso bicampeão do Super Copão de Rosário. O gol para empatar a partida e dar esperanças ao ferroviário. O gol para empatar a partida e dar esperanças ao ferroviário. O gol para empatar a partida e dar esperanças ao ferroviário. Mas como o gol para empatar a partida e dar esperanças ao ferroviário. A missão era essa, fazer o esporte da cidade crescer, graças a Deus. Fizemos 38 eventos ao longo do tempo de 4 anos e deixamos um legado, deixamos a missão cumprida e queremos dar uma continuidade, que iremos dar, em nome de Jesus, dependendo do esporte, estamos aí. Fizemos 38 eventos ao longo do tempo de 4 anos e deixamos a missão cumprida e queremos dar uma continuidade, que iremos dar, em nome de Jesus.